A Ouvino Caprino Cultura já é destaque no setor agropecuário. O Nordeste e o Rio Grande do Sul são destaques na criação. Os principais produtos comercializados são a carne, a pele, a lã e o leite. Mas muito ainda precisa ser feito para que o setor possa atingir todo o potencial. E para explicar para você os detalhes desse assunto, eu recebo o presidente da Comissão Nacional de Ovinos e Caprinos da CNA, Ivo Santiago. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Ivo, o setor precisa de mais estímulo para a produção? Precisa, sim. É necessário que ele tenha um trabalho direcionado à comercialização, à propaganda do consumo da carne de caprino e ovino, como derivadas do leite de cabra. Então, é necessário que haja esse estímulo. Até o leite de cabra começou a entrar muito forte no mercado, a questão da lactose. Ele começou a entrar forte, mas ainda precisa ter um diferencial para estimular melhor esse mercado? É necessário que o setor público, os governos, a própria federação, tome decisões quanto ao selo de comercialização dos subprodutos do caprino e o vinho. Para poder dar esse diferencial. Iniciativas regionais também são importantes, Ivo? São. A região desenvolve uma tecnologia que pode ser repassada para outra região, digamos, do Nordeste. A gente utiliza muito lá as leguminosas da própria região, com a despeito do Rio Grande do Sul, que tem já alfalfa, outras gaminhas que são comuns de lá. Então, essa interação entre as regiões, com a chuva própria para a produção do caprino e o vinho, e o Nordeste, que é seco, tem o sol. Mas, interagindo as duas partes, vai se pegar um comum para dar um alavanque na produção do caprino e o vinho. Quer dizer, essa troca de experiências, a questão também da genética é muito importante. Existe muito diferencial na genética. Como é que, entre uma região e outra... O Rio Grande do Sul trabalha mais com a lã. A carne, a vista nossa, seria um subproduto, digamos assim. Hoje, ela está explorando já a carne. O Nordeste, ele pega mais as deslanadas, que é direcionada à produção de carne. Mas, hoje, as duas regiões estão procurando o desenvolvimento da carne precoce, que seria o cordeiro, de até cinco meses, que o Rio Grande do Sul está produzindo, e o Nordeste também já está produzindo esse cordeiro de cinco meses, com 18 quilos de carne. Muito apreciado, né? O estímulo que dá no mercado. Os produtores devem ficar atentos ao custo de produção hoje? Sim, muito. Porque, hoje, o Nordeste, ele hoje, para colocar na praça esse cordeiro de 20 quilos de carcaça, é necessário ele dar uma suplementação de grãos. Utiliza muito a soja e o milho, e eles são importados. Hoje, o quilo de milho está chegando lá ao Nordeste a 1,10, 1,20. A soja é 2 reais, então fica caro. Então, se a gente não tiver essa mensuração do todo, no final, a gente está tomando prejuízo. Está vendendo bem, vendendo com produto de qualidade, mas tomando prejuízo. É necessário que o produtor faça as contas. A CNA, com o ponto futuro, retornando isso aí, verificando a viabilidade econômica de cada fazenda. O trabalho está sendo feito agora. Nós visitamos a Bahia, Rio Grande do Sul, Minas e Mato Grosso do Sul. Aí, se tem um panorama. Agora, este ano, o complicador do milho prejudicou muito. Nem as vendas a balcão lá não resolvem isso aí? Não, não resolvem, porque quem produz esse cordeiro de 15 quilos está concorrendo para a pessoa que produz o... Está dando uma concorrência. Está dando uma concorrência com quem cria livre. E o preço do que cria livre é mais barato, então tem isso aí. Faz-se necessário que haja uma propagação do consumo da carne de caprino e ovinho para que a gente que produz esse cordeiro tenha um outro nicho comercial. Vai ter que ter um outro nicho. Agora, está se trabalhando também essa questão de estimular o mercado para esse consumo do cordeiro? Porque a gente via, no passado, a dificuldade de se saber preparar. Porque o que estraga o mercado é a preparação desse cordeiro. É, a CNA está tomando medidas para que haja essa propaganda do consumo da carne. Que hoje o consumo per capita chega a 700 gramas. Rio Grande do Sul é mais, lógico, como o Nordeste também. Mas o resto do Brasil não tem esse hábito do consumo da carne de caprino e ovinho. E mostrar ao consumidor, de modo geral, brasileiro, que não há tanta exigência no preparo da carne. É quase igual ao do boi. Exatamente. Agora, existem algumas parcerias no mercado que os produtores estão fazendo, algumas parcerias boas que aí você fecha essa cadeia para garantir. Porque sem o mercado o produtor não consegue ampliar a produção. É necessário que haja o mercado, porque o mercado é quem vai colocar para fora da fazenda esse produto que o produtor está tendo. Sem esse mercado, essa revenda dos grandes centros não há possibilidade. É um trabalho forte que está se fazendo também em cima disso. Quer dizer, é um tripé. Você tem que trabalhar com custo de produção, você tem que trabalhar com uma genética apurada. Genética. E você tem que trabalhar com mercado. Como é que está sendo esse trabalho? Tem que trabalhar nessas três linhas? Tem que trabalhar as três linhas. A CNA está preparando um trabalho para colocar isso aí junto com o Ponto Futuro, para que haja essa interligação dos três vértices. Ok. Presidente da Comissão Nacional de Ovinos e Caprinos da CNA, Ivo Santiago. Nós vamos fazer um breve intervalo. Nós voltamos já e continuamos. Esse assunto sobre ele tão importante, sobre o ovinho, caprino e cultura é um instante só. A CNA, Ivo Santiago. A CNA, Ivo Santiago. A CNA, Ivo Santiago. A CNA, Ivo Santiago. A CNA, Ivo Santiago.